E fala aí meus mano, tranquilo, Galimano aqui trazendo pra vocês mais um videozão insano aí de Forza Horizon 4 E rapaziada galera, tamo de volta aí com mais uma fuga no canal galera Hoje vamos fazer uma fuga insana aí de Camaro rapaziada, Camarão Amarelo Se liga na nave, se liga, se liga, se liga, ó, 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 igual aquela musiquinha do, 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 da sura Canto demais né maluco, cê é louco E galera o bagulho é uma bomba, vamos que vamos que os homens não podem ir com nós, cê tá ligado né mano Na verdade ninguém pode que nós é pesadão né galera Rapaziada lembrando que todo dia vai sair uma fuga nova no canal E pra isso eu peço que vocês deixem o like, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo aí Conto com o like de vocês e conto com a ajuda de vocês aí, beleza rapaziada Então vamos bater o like, se você que não é inscrito, seja bem vindo Se inscreva no canal, ativa o sininho aí pra todas as notificações Pra receber os índios de fuga todos os dias aí, beleza tiozão Vamos dar um pião aqui nessa Inglaterra que pesadona aí maluco, tá ligado E é isso aí mano, chaveando tudo na gringa E vamos que vamos, se os homens aparecer na vai da fuga Já vou parar aqui, deixa eu ligar o rádio da polícia Beleza, a rádio da polícia ligado Qualquer coisa se os homens encostar mano, vai tá sabendo da comunicação dos caras, tá ligado Atenção, atenção em todas as unidades, tá vendo esse fiesta azul aqui ó Esse fiesta azul tá interrompendo aí o tráfego Pode multar ele aí, viu Cabo Samuca Tá no que a peça? Beleza Cabo Kid Ô Pedrão, tá escutando o Pedrão? Ô Pedrão, Pedrão, Pedrão Tô avistando o Camaro ali, Pedrão, olha o Camaro Bota na ropa, bota na ropa Ô senhor, calma aí senhor Ô, calma aí senhor Tô tranquilo aqui Não, atenção, aqui ó, quero ninguém, quero ninguém atrás do miliante não Quero ninguém atrás do miliante não Mas nós é certo Deixa eu chegar aqui aí, parceiro, tudo bom? Qual é que é senhor, tranquilidade? Como é que tá as coisas? Tranquilidade, tô vendo aí que o carro tá sem placa e tudo Conquistou agora recentemente, parceiro? Não, tá com placa senhor, a plaquinha atrás aqui Na frente tá sem rapaz, então vou te multar por isso Então vou te multar por isso Então senhor, é que é o seguinte, eu acabei de emplacar o carro Acho que o cara esqueceu de colocar a placa na frente, entendeu? Ah, entendi, deixa eu fazer uma pergunta, você trabalha por aqui? Porque, não, o cara tá andando num Camaro aqui, né rapaz? A coisa tem que tá boa Não, então, eu trabalho vendendo leite de boi preto, tá ligado? Já ouviu falar? Leite de boi preto, nunca ouviu falar não Já ouviu falar sobre isso, ô Cabo Muttley? Não, não, nunca vi, eu sei Eu também não Então, é uma especiaria aí, tá ligado? Leite de boi preto, brabo aí, mano E o documento tá na mão do senhor aí? O documento tá, o senhor quer o documento? Eu quero, eu quero que o senhor saia do carro Então você vai pegar o documento Aí, ó, 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 tá saindo, tá saindo, tá saindo Só atenção sobre a minha coisa, tá morto, tá morto Nossa, 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 nossa Meu Deus do céu, tiozão Rapaz, rapaz, rapaz Do céu, o que que é isso, tio? Os caras, os caras, ai, meu Deus do céu Encostar no milhete que é melhor pra você, hein Não vou encostar nenhum, não vou encostar não, senhor Não vou encostar não, senhor Sai fora Você é louco, tiozão, quase que os caras me pegam aí agora Vamos aciar Esses caras, tração traseira é fogo, meu rapaziada Vou falar pra vocês, os caras quase me pegou, tiozão Você é louco Os caras não caiu na história que eu vendo leite de boi preto aí, mano Você é louco Vamos atrás, vamos pra cima dele Rapaz, vai ter polícia atrás de mim Quero todas as unidades, ai, mirando no pneu do milhete, viu Os caras tão metendo bala aqui, tiozão Você é louco, mano Eu quero Atiro, atiro, atiro Eu quero a amostra desse leite de boi preto aí depois, hein, rapaziada Você é louco, tiozão Você é louco, cara Quer a amostra do leite do boi preto aí, você é louco Pesado, mano Ele é ensino mais, tu quer o leite dele? Eu quero provar desse leite aí, entendeu? Olha a rota aí, tiozão Olha a rota aí na cola Opa, todo mundo, bora pegar o vagabundo, rapaz Bora pegar o vagabundo Ativando os pneus, ativando os pneus Esse cara tá metendo bala aqui, mas não vai me pegar, não Nossa, que que é isso aqui, maluco? Tinha uma viatura ali, malandro Meu Deus do céu, tio O carro tá querendo dar umas falhadas Você é louco, barreira com golfe ali, você é louco Precisa de muito mais parar o camarão, tiozão Você é louco Ai, ai, meu Deus Vamos pra cima, vamos pra cima Tô chegando perto do meliante Tô chegando, tô visto pro meliante Ai, 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 dá licença, sai fora Não vou parar, não, não vou parar, não Você não vai me pegar, não, tio O bagulho aqui é uma bomba Mano, pior que esse cavalo tá muito fraco Eu não sei não, rapaziada Eu não sei não, esse cavalo tá muito fraco, tio Tô pro cavalo Atira no pneu do meliante, ô tenente leve Os caras tão metendo bala aqui no meu pneu Olha, 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 olha ali Olha o helicóptero ali, tiozão Será que é o Datena, mano? Será que é o comandante Hamilton? Ai, não, não, não Meu Deus do céu Nossa, 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 nossa Nossa, olha o Datena, mano O Datena tá aí, maluco O Datena tá sobrevoando aí Olha, o cara passou ali que nem um vulcão ali Um canhão ali, mano Meliante é vagabundo, hein? Vai me pegar, não Ó, tava pesquisando aqui no Google aqui, né Em questão do nosso amigo aí, do tal do Leite Boy Rapaz, não existe esse negócio não, hein Tá me ensino, comandante? É fake, é fake, é fake É fake news isso aí Meu Deus, onde é? Agora eu quero que o Datena é no miliante Meu Deus, meu Deus Eu não vou conseguir sair daí Desce aí, vagabundo Ai, os caras tão metendo bala aqui, mano Meu Deus do céu, mano Pra que eu fui entrar na sareia aqui? Eu acho, eu acho que esse miliante não pode mais não, hein Nossa, lascou, mano Lascou, na... Eu acho... Ô, ô, ô Vai ser melhor pra você, meu irmão Ô, tá me escutando aí? Encosta Encosta o carro aí, meu irmão Não vou encostar não, tiozão O bagulho aqui é uma bomba Você não vai me pegar, não, parceiro Não vai me escarar aí, não vai me escarar aí Vai pegar na cara Olha o tanto de viatura, tio Nossa senhora de aparecida Meu Deus do céu É pra dar tiro, mas é porque tá viatura Eu não vou acabar do cara, não Vou tentar dar fuga aqui Vou tentar voltar pra cidade, mano É pra dar fuga Olha o tanto de viatura que tem atrás de mim, parceiro Meu Deus Tá na escuta, Cabo Kid Tô, 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 tô Puxa a bazuca do Fortnite dele Nossa, meu Deus do céu Consegui, consegui, consegui voltar pra estrada Caiu em pé, rapaz Eu vou aparecendo na cena Você é louco, tiozão Você é louco Eu tô aparecendo na cena hoje, ó Eu tô que nem minhoca de paraquedas Caiu em pé, correitado, parceiro Não é pra encostar no carro do miliante Você é louco Você é louco Eu sou pesadão Olha aí, só no tanto de viatura Eu não vou me entregar não, parceiro Eu não vou me entregar não Tem muita viatura, mas não vou me entregar não Atira na lanterna dele pra nós dar multa Meu Deus, mano Essa fuga tá emocionante, hein, galera O bagulho tá novo Atira na lanterna dele pra nós dar multa Essa fuga tá emocionante Miliante jogou pra fora da pista, hein Miliante jogou pra fora da pista Meu Deus do céu, meu Deus do céu Ai, Maria Nossa, velho, lascou Agora lascou Tenta dar tiro no motor do miliante Vamos tentar meter o louco Será que os caras vão me ver aqui? Eu vou tentar esconder aqui no mato Será que eles vão me ver? Nossa, os caras tá aqui O cara brotou O cara brotou aqui, tio O cara brotou ali, tiozão Não vou parar não, parceiro Não vou parar não, aqui o bagulho é uma bomba Você não foge mais não, filho Aqui a polícia de São Paulo cai em cima de você Desce aí, desce aí Não vou parar não, parceiro O bagulho aqui é uma bomba Você acha que eu vim pra brincadeira, cachorro? Assassino o dono de biqueira Mentindo que vende leite preto Dono de biqueira? Ah, não Dono de biqueira é o caso sério Sai fora, parceiro Você não vai me pegar não Eu tô assombrado no volante Eu quero nem me pegar, tio Eu vocês não pega Deixa eu chegar perto do carro dele aí Pera aí, pera aí Deixa eu chegar perto do carro dele aqui Vou trocar ideia com ele aqui Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, mo Meu Deus do céu Nossa senhora Não encosta nele não Pera aí que eu vou chegar pra trocar o leiro com ele Vou chegar pra trocar o leiro com ele Calma aí, calma aí Tá tudo sob controle, calma Tudo sob controle Tô chegando, calma aí Como é que esse cara quer falar aí? Tô ouvindo ele falar no rádio Vamos ver que ele quer trocar ideia Olha Meu parceiro Olá Tudo bom? E aí, seu polícia Suave, cachorro? Deixa eu te falar Já que você não quer parar, mano Vamos negociar aí, ó Eu sou o comandante dessa operação Certeza? Aham O que que, mano? Fala um negócio Eu, 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 mano Eu fiquei sabendo que tu é dono de biqueira O que tu tá vendendo? Dá ideia Mano, então Eu vendo a kriptonita ali, tá ligado, tiozão? Kriptonita? Pô Faz o seguinte, então Faz o seguinte, então Tem alguma coisa no porta-malas aí? Não, tá tendo nada Eu tô Não tô com nenhum flagrante Ah, tiozão Não quero conversa com você, não, mano Ah, se você tivesse, mano Se você tivesse aí, mano Eu liberava, mano Não, eu quero conversa com você, não, mano Eu posso ir kriptonita, meu irmão Porra Cê é louco, mano O comandante da Blitz é viciado na kriptonita ali Cê é louco, maluco Ai Pô, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calmei, calmei Não, 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 não Ai, 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 ai Meu Deus Consegui, consegui Nossa, maluco Tá difícil agora Ele vai brincar Pode brincar Não vai ter jeito, não Pode brincar, calma Só pro cara do cara Moe, 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 moe Olha, irmão E agora? Agora cê vai me falar onde é que tá a kriptonita Acabou Deu ruim de ser Nossa, moe, rapaziada Moe, mano Não, vamos trocar uma ideia aí, maluco Vamos trocar uma ideia aí Eu dou um dinheiro aí Bora na cadeia, então Não, que dinheiro, rapaz Como é que dinheiro? Calma aí, calma aí Solta o humilhante aí Sol, deixa eu ver Tá, dá uma rebatinha Quanto? Eu só tenho 20 reais aqui Não, 20 reais não, porra 20 reais não Mas um outro negocinho 20 reais Então o recibo do Camaro tá na mão? Tá na mão, tá na mão, tá na mão Então sai andando aí Me deixa ele aí Assina aí meu nome aí, ó Microsoft Bota aí Demorou fazer o que, né, mano? Pra não levar a cadeia Nós faz de tudo Isso é louco